Meu nome é Emerson Caetano, eu fui paciente do Dr. Mário e eu tô aqui para compartilhar um pouco da minha história. Uma história que teve momentos muito difíceis e teve momentos, agora eu vivo um momento, talvez o melhor momento dessa história, que é a cura total do meu problema. Bom, tudo começa lá em 2016, novembro de 2016, no dia 2 de novembro de 2016, eu sofri um acidente e fraturei o fêmur em dois lugares. Daí o acidente não foi muito grave, ou seja, teve só a fratura do fêmur, mas eu não tive escoriações, não batia a cabeça, não teve sangramento e não houve fratura externa. Mas a fratura foi em dois lugares no fêmur e aí os meus amigos que estavam comigo me levaram para o hospital, me levaram para um bom hospital, uma situação particular. E lá eu fui atendido por uma equipe e fizeram o procedimento padrão, que eu acho que em quase todos os grandes hospitais fariam, que é colocar uma haste intramedular no fêmur para poder ligar os pedaços que agora eram três do fêmur. Uma parte de baixo, uma parte no meio que tinha sido soltada e a parte superior. Bom, e aí a cirurgia já foi um pouco complicada, por quê? Porque nessa cirurgia, lá em 2016, eu tive um choque polvolemico na mesa cirúrgica e fui para a UTI quase que com parada cardíaca ou com parada cardiorrespiratória e fiquei seis dias em coma na UTI. São seis dias que eu não me lembro da minha vida. E aí teve um processo de recuperação lento, aí saí da UTI e foi indo bem. Mas evoluiu tranquilamente. Só que lá numa parte desses ossos que estavam sendo ligados novamente ou consolidados novamente, deu uma infecção óssea que se chama de osteomielite. E aí fez com que a consolidação não fosse perfeita, ou seja, tinha a haste intramedular de titânio ligando todos os ossos, do joelho até a cabeça do fêmur lá no quadril, mas o osso não estava consolidando. E aí eu passei a conviver com muita dor, sentia dor, sentado, caminhando, minha mobilidade era muito pouca, quase não andava direito e sempre lutando com isso. Fui a vários médicos, fui a médicos em Brasília, fui a médicos em São Paulo, em outros estados, especialistas, para ver qual seria a solução para a gente curar ou tratar dessa osteomielite ou infecção óssea. O fato é que todos os especialistas que eu tinha consultado até então davam a mesma solução, inclusive infectologistas. Para a gente curar essa infecção óssea, vai ter que colocar um fixador externo, que alguns conhecem como elizarovia, aquela espécie de gaiola, aqueles metais que ficam para fora da perna. Agora imagine, aquele tanto de metal no fêmur aqui bem em cima, no fêmur inteiro. Você não consegue vestir uma calça, não consegue vestir roupa, fica muito complicado para você usar o sanitário, tomar banho, andar de carro, sentar-se, é bem complicado. E aí, isso foi se arrastando, a gente pensando em uma solução, eu cheguei a me programar para fazer a cirurgia e colocar esse fixador externo umas três vezes. A gente se programou em 2018, mais ou menos em abril, aí eu tive um contratempo de vida que eu digo que foi um pequeno passo no meu milagre, foi lá em 2018, aconteceu alguma coisa que eu precisei suspender essa cirurgia para corrigir esse problema. Depois, em 2019, eu cheguei a marcar essa cirurgia também com um profissional lá de São Paulo, mas aí também parece que Deus colocou algum contratempo que eu tive que desmarcar essa cirurgia. E aí, a última tentativa já foi em 2020. Essa foi a mais séria, eu cheguei a fazer os exames pré-cirúrgicos, mandei para o médico, a gente chegou a agendar o centro cirúrgico para fazer em março de 2020. Só que aí, bem no iniciozinho de março, veio o lockdown, veio a pandemia, aí teve que suspender de novo a cirurgia. E eu acho que todas essas suspensões, esses empecilhos que me impediram de fazer a cirurgia, nesses anos todos, de 2016, a gente tentou em 2018, teve que desmarcar, 2019 e depois 2020. Aí veio a pandemia, 2020 e 2021, a gente não podia se arriscar e até os hospitais não estavam aceitando cirurgias eletivas, que é aquelas que não são de urgência. Então, quando foi em 2022, a gente esperou passar um pouco essa ressaca da pandemia, ficou um pouco aproveitando a reabertura de tudo. E aí, eu viajei com a minha esposa no final de outubro de 2022. E aí, lá na praia, tranquilo, do nada, sem escorregar, sem cair, sem beber, sem nada, sem fazer sobrecarga, eu acordo um dia com a perna doendo mais do que o normal. E aí, quando eu voltei da viagem, a gente foi descobrir com um raio-x que tinha quebrado a haste de titânio e o osso que já não tinha consolidado bem, tinha quebrado também. E aí, então, estando quebrado, assim não pode ficar e a solução era que todos os médicos, todos os especialistas, que eu consultei uns 8 mais ou menos, em Brasília e em outros estados, todos falavam que tinha que fazer a cirurgia para colocar o fixador externo. E aí, nessa hora, eu já comecei a preparar a minha cabeça para colocar o fixador externo. Ou seja, eu ia ficar no mínimo um ano, entre um e três anos com aquela gaiola de metal na perna, com a minha mobilidade extremamente reduzida e com aquele desconforto total, porque quando coloca aquele fixador, dá mau cheiro, fica uma ferida constante ali até cicatrizar. Mas era a solução. Só que quando eu cheguei da viagem com a perna quebrada e já com a cirurgia marcada, assim, programada, minha cabeça já estava daquele jeito, assim, eu já não estava dormindo direito, já estava muito preocupado. E a gente sempre lá em casa, sempre rezando, orando, pedindo para que Deus encaminhasse a melhor cirurgia possível. Então, a gente já estava meio pedindo que o procedimento que a gente tinha escolhido, que era colocar aquele fixador externo, que não era nada do que o doutor Mário fez comigo depois. Então, a gente estava pedindo que isso fosse encaminhado da melhor forma possível, que Deus pudesse iluminar os médicos para fazer uma cirurgia perfeita. E numa dessas madrugadas que eu não dormia, eu dormia uma hora por noite, às vezes duas horinhas, e acordava, via insônia. Aí numa dessas vezes eu me lembro que eu dormi mais ou menos uma meia-noite e acordei assim 1h15, dormi uma hora e pouquinho. Aí eu acordei e acordei com uma frase na cabeça que falava assim, exatamente essa frase, médico especialista em infecção óssea. Olha, eu já tinha pesquisado na internet, tanto aqui no país como fora do país, tudo quanto é tipo de coisa relacionada a osteomiolite, infecção no osso, infecção óssea, mas ainda não tinha colocado essa frase. Eu sempre falo, falo lá com os meus amigos, com a minha esposa, que o Espírito Santo colocou essa frase na minha cabeça, eu acordei com ela. Médico especialista em infecção óssea.